Item de número 13. Processo 48.500.965.2017-44. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Xingu Rio Transmissora de Energia SA-XRTE, com vistas à substituição de circuitos relacionados às substações terminal Rio e Nova Iguaçu. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de concessão número 7 de 2015, celebrado com a Xingu Rio Transmissora de Energia, XRTE, otorgado pelo prazo de 30 anos para construção, operação e manutenção das instalações de transmissões do segundo elo HVDC, 800KV Belo Monte, estação conversora Xingu, e 800KV linha de transmissão em corrente contínua da estação conversora terminal Rio e pela integração entre as subestações terminal Rio e Nova Iguaçu em dois circuitos simples de 500KV. Em 20 de setembro de 2016, a XRTE protocolizou a correspondência número 278, em que solicitou a aprovação para a substituição dos dois circuitos simples de 500KV, conectando a subestação terminal Rio à subestação Nova Iguaçu por um circuito duplo de 500KV. Em 25 de 10 de 2016, o INS encaminhou a carta 683, na qual apresenta sua avaliação da substituição pretendida. Em 3 de novembro, a SCT encaminhou o ofício 774, com cópia para o INS, solicitando a XRTE uma demonstração qualitativa e quantitativa da equivalência entre os dois circuitos simples e o circuito duplo, nos quesitos de confiabilidade e disponibilidade. E por meio da carta de número 92 e número 280, 295 e também número 295, a XRTE encaminhou o projeto básico revisado das citadas linhas de transmissão, considerando os critérios adicionais apontados pelo INS na carta 673. Por meio do ofício 250, a da SCT, a XRTE, foi informada de que os estudos enviados pela correspondência citada acima deverão ser utilizados para subsidiar a manifestação do INS e não poderão ser utilizados para justificar eventual atraso da implantação dos empreendimentos. Em 5 de 5 de 2017, o INS protocolizou a K303 com a sua avaliação do efeito sistêmico da substituição de dois circuitos simples por um circuito duplo. E no dia 7 de junho foram enviados a XRTE ao IBAMA os ofícios 407 e 408, solicitando declaração daquele instituto contra a legada inviabilidade ambiental da implementação de dois circuitos simples conectando as subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu. O IBAMA, por meio do ofício 110, assinado em 3 de 7 de 2017, informou que não foi avaliada ambientalmente a possibilidade de dois circuitos simples para essa linha. E caso haja deliberação para a instalação da referida linha em dois circuitos simples, deverá ocorrer nova análise de viabilidade ambiental, bem como enviou para esse técnico no 22. Considerando que não foi submetido ao IBAMA o projeto com dois circuitos simples e que sua implantação poderia ultrapassar o prazo contratado, a SCT enviou os ofícios 600 e 601, respectivamente à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do MME e para o INS. O INS, por meio da carta 627, descreveu as consequências e a capacidade de escoamento pelos circuitos decorrentes do seccionamento das linhas de transmissão em 500 KV Adrianopos-Resende e Adrianopos-Cachoeira Paulista, na subestação Terminal Rio. Em 25 de nove, foi enviado o ofício 730 ao INS, solicitando complementar o ateste do desempenho operacional sistêmico desse circuito duplo em condição equivalente ou superior ao estabelecido no contrato de concessão, bem como a afirmação da XRT de que a operação do circuito duplo proposto será igual à operação em dois circuitos simples, na mesma faixa de passagem. O INS se manifestou por meio da carta 1479, informando que, embora não seja possível quantificar a diferença técnica, pode-se afirmar que não se espera diferenças apreciáveis quanto à confiabilidade das linhas nas duas alternativas. A SCT avaliou o peito por meio da nota técnica em 521. Consultada pela SCT, a PGE, por meio do parecer 535, manifestou-se pela impossibilidade legal de anel no I com o pedido da XRT de substituir dois circuitos simples, conectando as substituições do Terminal Rio e Nova Iguaçu por meio de descurto duplo. Em 8 de janeiro de 2018, tendo em vista o término do mandato do diretor Reiv do Santos, o processo foi a mim redistribuído. E, por meio da carta da XRT 84, a concessionária apresentou parecer jurídico por ela encomendado. Em 5 de fevereiro de 2018, solicitei à SCT a complementação da nota técnica 521, avaliando a alternativa de redução da receita anual permitida, faça a redução do objeto contratual. A SCT, por meio da nota técnica 72, apresentou as premissas e cálculos da necessária redução da RAPA em função da alteração do escopo. Em 1 de março, recebi representantes da XRT em reunião, onde a SCT teve oportunidade de apresentar e detalhar as premissas utilizadas no cálculo da parcela a ser reduzida da RAPA original. E a SCT encaminhou o e-mail à concessionária com todos os dados e detalhes do cálculo realizado. Por meio do memorando 69, solicitei à Procuradoria Federal Junta-anel que complementasse o seu parecer 535 para considerar essa avaliação posterior da SCT. E a Procuradoria manifestou-se por meio do parecer 129. É o relatório. Procuradoria. Tratos de requerimento administrativo em que a concessionária pleiteia a substituição de dois circuitos simples por um circuito duplo conectando duas subestações. A Procuradoria analisou o pleito à luz do edital do leilão e do contrato de concessão, cujo objeto é a prestação de um serviço público de transmissão mediante outorga e pela menor RAP. E tais documentos são expressos ao vedarem a possibilidade de implantação da linha de transmissão em circuito duplo. Aqui eu não vou citar, porque eu acho que no voto já está citado. Portanto, sob o aspecto editalício e contratual, não há direito subjetivo a amparar o pleito da concessionária. Todavia, embora a concessionária não possua o direito de impor à agência a alteração pretendida, é juridicamente possível haver uma repactuação da cláusula econômica do contrato. Partindo-se da premissa que a nova configuração implicará redução do escopo da prestação do serviço público contratado. Então, dessa forma, considerando a competência da ANEL para gerir os contratos de concessão, a procuradoria opina pela possibilidade de repactuar a receita contratual para viabilizar a implantação do circuito duplo, mediante aditivo contratual. Porém, por afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a repactuação deve ser precedida da concordância das partes contratantes. Então, o Bipolo 2 transmitirá a energia da subestação Xingu 500 KV até a subestação Terminal Rio 500 KV, no estado do Rio de Janeiro. E a futura subestação Terminal Rio seccionará duas linhas de transmissão de 500 KV entre Cachoeira Paulista e Adrianópolis. E, além desse seccionalmente, serão construídos dois circuitos de 500 KV com cerca de 30 quilômetros até a subestação 500 KV Nova Iguaçu. Dessa forma, a energia do Bipolo será escoada por meio de quatro circuitos de 500 KV. E o tema desse debate, do debate desse voto, é exatamente esses dois circuitos simples que teriam que ser construídos com a extensão de 30 quilômetros entre a subestação Terminal Rio e Nova Iguaçu. Em decorrência do leilão número 7, foi celebrado com a XRT o contrato de concessão número 7 para a construção e a operação e a manutenção das instalações de transmissão do segundo elo de HVSDC e mais esse pequeno trecho de duas linhas de transmissão em 500 KV. O item 1.3 e 10.1, ambos do anexo 6 do edital do refri do leilão, veda expressamente a implementação de circuitos duplos de linha de transmissão nos seguintes termos. Não será permitida a redução de confiabilidade ou disponibilidade, ainda que impliquem outros benefícios para o SIM. Entre as alterações não permitidas está a redução do número de vãos em subestações e a implantação de circuito duplo de linha de transmissão quando forem especificados circuitos simples. Aqui eu grifei para mostrar que isso aqui são exemplos de redução de confiabilidade ou disponibilidade. E não será aceita a implementação da LT de 500 KV Terminal Rio e Nova Iguaçu 1 em dois circuitos em circuito duplo. A despeito das vedações editalistas e contratual, a XRT alegando dificuldades socioambientais na região da Baixada Fluminense solicitou a aprovação da substituição dos dois circuitos simples de 500 KV conectando a subestação Terminal Rio e a subestação Nova Iguaçu por meio de um circuito duplo de 500 KV de mesma capacidade de transmissão. A XRT apresentou uma análise socioambiental comparativa entre os sistemas de circuito duplo e de circuito simples, onde são apontados diversos pontos favoráveis na dimensão socioambiental na implementação de circuito duplo. Todas elas decorrentes da redução da faixa de servidão de 110 metros para 60 metros e alguns deles decorrentes da alteração do traçado apenas do circuito duplo para evitar empates socioambientais. Tal conclusão encontra amparo também no senso comum, uma vez que uma faixa de servidão de 60 metros é menor do que outra de 110 e, portanto, causará menos impacto sobre qualquer das quesitas socioambientais avaliados. Ao longo da instrução processual, a transmissora revisou o projeto básico das linhas de transmissão considerando as subestações apontadas pelo INES de reforçar alguns critérios de projeto com o intuito de aumentar a segurança e a confiabilidade da solução do circuito duplo. Registra aqui que, por relevante, que tanto a análise do INES quanto da SCT tiveram como pressuposta a alegada inviabilidade socioambiental para a implantação de dois circuitos simples, o que não restou comprovado pela XRTE e sequer pelo IBAMA, uma vez que essa autarquia não foi oferecida para avaliação o projeto com dois circuitos simples. Em sua avaliação, o INES concluiu que, de forma geral, dois circuitos simples apresentam melhor desempenho e asseguram maior segurança operativa para o sistema quando comparado com o circuito duplo. Entretanto, o desempenho da rede real de escoamento, em corrente alternada na data da entrada e operação desse empreendimento, difere daquela considerada nos relatórios de planejamento sistêmicos da solução do circuito duplo analisado, que é o R2. A SCNS recomendou que a perda do circuito duplo proposto deva ser simulada em condições na quais o fluxo desse circuito possa ser superior ao simulado no citado relatório, uma vez que essa perda pode acarretar principalmente uma elevação significativa nos fluxos do circuito terminal Rio Adrianópolis. Então, até uma condição mais severa do que aquela original. Entende o INES que, nessa condição crítica, deve ser pesquisada e simulada pela SCGRTE, nos estudos do projeto básico, demonstrando que, do ponto de vista do regime permanente, dinâmico ou transitório, essa rejeição dupla não traz consequências severas para o sim, para a rede real na data da entrada e operação do empreendimento e no horizonte do planejamento. Na avaliação do INES, as conclusões dessas simulações poderiam ensejar a adoção de medidas operativas de contorno em situações que possam comprometer os critérios de segurança usuais, que somente seriam detalhados quando a abloração pelo operador dos estudos pré-operacionais relativos a esse empreendimento. Considerando-se reforço do projeto da linha, a XRT avaliou o impacto da perda de circuito duplo proposto tanto no horizonte de operação quanto no horizonte de planejamento para a operação do sistema, buscando-se a avaliação da viabilidade da solução proposta e encaminhou o estudo para a avaliação do INES. Após a apreciação dos estudos, o operador manifestou-se pela viabilidade do circuito duplo proposto, uma vez que as avaliações de perda do circuito não apresentam violações de critérios de sobrecarga no sistema. Na busca de elementos que contribuíssem para a instrução processual, a SCT arguiu o INES sobre o escoamento da energia do bipolo 2 pelos dois circuitos de 500 KV Terminal Rio-Adrianópolis, visto possível atraso na entrada da operação dos dois circuitos simples interligados na subestação Terminal Rio e Subestação Nova Iguaçu. Quer dizer, dado o embrólio, até a hipótese de não ter nenhum dos circuitos ligando com a Nova Iguaçu, Terminal Rio com a Nova Iguaçu. E o S informou que em condições normais de operação, não são esperadas restrições no escoamento da energia norte por meio dos bipolos 1 e 2 e da interligação norte-sul. Entretanto, em caso de contingência de um dos circuitos, 500 KV Terminal Rio-Adrianópolis, são observadas sobrecargas inadmissíveis, levando ao corte de geração para reduzir o fluxo do bipolo 2 ou até o seu desligamento. Assim, apesar de ser possível o fluxo de toda a energia do bipolo 2 pelas linhas de interlego à subestação Terminal Rio à subestação Adrianópolis, o INS alerta das consequências da contingência. Ou seja, aqui o que a gente diz é que o atraso é pior do que você ter um circuito duplo. Daria para escoar só com aqueles outros circuitos. Com o circuito duplo, com as alterações propostas, a gente não tem o risco de contingência, só se fosse dupla. E aqui a gente teria uma contingência já causando prejuízo no caso de atraso da conexão entre subestação Terminal Rio e Nova Iguaçu. Portanto, resta claro que estamos diante de um problema causado pelo concessionário ao não submeter a apreciação do IBAMA, o projeto da interligação de subestação Terminal Rio com a subestação Nova Iguaçu em dois circuitos simples, tal como especificado no contrato de concessão. Assim que a ajuagem de deliberação por parte da ANEL para a instalação da LT em dois circuitos simples, deverá ocorrer, conforme informado pelo IBAMA, a suspensão da licença prévia emitida e a retomada da análise de viabilidade ambiental do empreendimento, que poderá causar um atraso na conclusão dessa interligação, colocando em risco o escoamento da energia produzida pelo Alguerbe Alomonte, assim como o atendimento à carga dependente dessa geração, conforme relatado pelo INS. Por outro lado, ao avaliar a proposta alternativa de circuito duplo, com reforços nas características mecânicas e elétricas apresentadas pela XRT, o INS informa que, embora não seja possível quantificar as diferenças técnicas, pode-se afirmar que não se espera diferenças apreciáveis quanto à confiabilidade das linhas nas duas alternativas. Entretanto, há que se observar que o pleito do transmissor está intimamente ligado à necessidade de alteração de uma cláusula de edital, que, ressalto, dispõe o sentido expressamente ao contrário, vedando a implementação do circuito duplo. O parecer da Procuradoria Federal, apoiando a aplicação subsidiária da Lei nº 8666, opinou pelo indeferimento do pleito, já que a modificação nas configurações do circuito está intimamente ligada à alteração da cláusula preconizada, em atenção ao princípio da isonomia e da publicidade. Qualquer alteração substancial do edital deve ser precedida de ampla divulgação. Diante da manifestação da Procuradoria, solicitou a SCT que avaliasse a razoabilidade da redução proporcional da receita anual permitida, faça a redução do objeto devido, ou não atendimento da obrigação contratual explícita em prol da melhor solução socioambiental. A vidação antidalícia teve como base a inquestionável supremacia dos quesitos de segurança e confiabilidade que dois circuitos simples teriam sobre um circuito duplo, quando comparados em condições normais. Assim, ao prestigiar os quesitos técnicos, a administração encontrou guarita no interesse público para optar por uma solução tecnicamente mais desejável, mesmo que socioambientalmente mais gravosa. Pois, como já disse, é senso comum que o impacto socioambiental causado pelo circuito simples são superiores àqueles causados pelo circuito duplo. Ocorre que o projeto básico da proposta alternativa apresentada pela XRT, com a incorporação de reforços de critérios de projetos sugeridos pelo próprio INES, com o intuito de aumentar a segurança e a confiabilidade da solução, foi avaliada pelo INES, que assim se manifestou. Do ponto de vista de desempenho sistêmico, o resultado dos estudos demonstram que ambas as alternativas não apresentam violações em relação aos critérios de carregamento e variação de tensão. Mesmo considerando a situação de perda dupla com as configurações atual e futura previstas para o SIM. Do ponto de vista operacional, o planejamento de operação elétrica do SIM tem por base, entre outros, o submódulo 23.3, procedimentos do rede, no qual estão estabelecidas as diretrizes e os critérios para a realização de estudos elétricos, incluindo aqueles que tratam circuitos duplos e de circuitos que ocupam a mesma faixa, conforme transcrição a seguir. Na análise de contingência, também deve ser considerada as perdas duplas de circuitos de transmissão onde deve a operação compartilhar estruturas da mesma faixa de passagem, ou que atravessam regiões onde há ocorrências de fenômenos naturais ou de queimados que possam atingi-las, ou a perda simultânea de dois polos para o mesmo bipolo de corrente contínua. Portanto, para a fim de operação do CIM, os circuitos duplos que compartilham a mesma torre e os circuitos simples que ocupam a mesma faixa de passagem são tratados de modo semelhante. É a de se ressaltar o fato que, além da baixa probabilidade de ocorrência de perda dupla em ambos alternativos, a possível consequência das mesmas não exige qualquer ação específica. Aqui, lembrando que se trata de um circuito de 30 km, então a chance também de evento é um pouco reduzida por conta da extensão do circuito. Por fim, o INES concluiu que o desempenho operacional do sistema de circuito duplo em questão é equivalente à alternativa dos dois circuitos simples e que os aspectos operacionais envolvidos são os mesmos para os ambos os casos. Logo, o que encontra aqui é uma nova situação em que não está mais presente a supremacia da solução técnica, mas, conforme atestado pelo INES, de uma equivalência entre a solução proposta e originalmente concebida. Frente a essa nova realidade, não me resta qualquer dúvida de que o interesse público agora também poderá ser alcançado com a solução que apresente menor impacto ambiental, que, sabidamente, é constituída pela proposta alternativa com a incorporação de reforços de critérios de projetos sugeridos pelo INES, com o intuito de tornar equivalente a segurança e a confiabilidade da solução. Tal solução, entretanto, deve ser revestida de dois requisitos que reputam como fundamentais para a configuração do interesse público. Primeiramente, a alteração do projeto não poderá justificar qualquer alteração no cronograma de implantação e de entrar na operação nos empreendimentos dos objetos do contrato. E outro quesito fundamental é a necessidade de estar refletida na RAP, do citado contrato, a vantajosidade econômica da solução proposta frente à solução originalmente pactuada. O fato de refletir na RAP afasta aquela questão da competição do leilão, porque todo mundo estaria sujeito, em tese, a uma redução, não a uma vantagem apropriada pelo empreendedor. A vantajosidade econômica vai ser transferida integralmente ao consumidor. Foi nesse sentido que solicitei a SCT avaliar a alternativa de solução inscrito da RAP e faça a redução do objeto contratual e a Procuradoria Federal do Anel que complementasse o parecer para complementar essa possível solução. Para estabelecer o valor da RAP associado à redução do escopo, prestação de serviços, contrato a SCT estimou os valores da RAP associado à implantação de um circuito duplo de 30 quilômetros, bem como os valores da RAP associado à implantação de dois circuitos simples a serem substitutos como contratado. Então, aqui tem toda a memória de cálculo do parágrafo 52 até o 54, mas basicamente você faz a conta com a base no nosso método, com o nosso banco de preços, com o nosso instrumento a gente compara qual que seria a RAP com dois circuitos simples e qual que seria com um circuito duplo, subtrai as duas RAP e chega uma diferença que teria que ser transferida ao consumidor. Essa diferença é de 4 mil, 507 mil, 191 reais e 10 centavos a preços de 2015. E é importante observar que a XRTE venceu o certame com um deságio de 19% sobre a RAP estabelecida no leilão. Já o deságio apresentado pelo segundo colocado que é a Bengoa, a gente devia até buscar o terceiro se tivesse, foi de 14%. E a alteração proposta pela RAP é de 0,46. Ela não muda fundamentalmente a competitividade relativa entre os agentes naquele leilão. E a XRTE foi oportunizada inicialmente uma reunião realizada aqui na agência e posteriormente pelo envio de mensagem eletrônica com as planilhas de cálculo anexadas, prévia manifestação acerca dos cálculos realizados. Entretanto, passados quase um mês sem manifestação formal da concessionária, julgo ter dispensado prazo suficiente para considerar que a proposta da SCT não merece reparos. Lembrando que aqui o pior é o atraso do circuito. É melhor ter um circuito duplo do que não ter circuito nenhum. Tendo em vista o exposto acima, submeti ao CRIV da Procuradoria Federal da ANEL a possibilidade de se alterar o contrato de concessão para viabilizar a implantação de um circuito duplo conectado na subestação terminal Rio à subestação Nova Iguaçu. Em face aos benefícios socioambientais e econômicos com a concessão para a concessão com a consequência financeira para a concessionária. Econômico também, porque a gente vai baixar rápido. Assim se manifestou a Procuradoria Federal. Em resumo, conclui-se que o poder público detém poderes exorbitantes que permitem sua interferência bilateral no contrato de concessão para modificar as regras da prestação de serviço como forma de melhor realizar o interesse público. Este poder exorbitante contudo encontra limites na cláusula econômica financeira do contrato. Sem embargo, não se pode ouvidar que a concessão de serviço público está permeada pelo regime do direito público, normalmente quando se tem em conta titularidades e interesses envolvidos. Diante disso, o contrato de concessão deve ser examinado de modo a cotejar a natureza de suas clausas contratuais que, por vez, são eminentemente negociais, mas, noutros, exibe nítido caráter regimental. No que tange ao núcleo contratual da concessão ou do modo mais específico quanto aos seus aspectos e efeitos do equilíbrio econômico financeiro do contrato, qualquer alteração deve ser precedida da que a ciência das partes contratantes, pelo que se tenha sentido que, nesse caso, a ANEL não poderá modificá-las unilateralmente. Tendo em vista essas considerações, a Procuradoria opina no sentido de que é possível, sim, repactuar a receita anual contratada com alteração do escopo para circuito duplo, desde que haja concordância formal por parte da concessionária. Logo, seria necessária a proposição do aditivo contratual prevendo a realização da revisão da receita nos modos descritos na manifestação do SCT. E, assim, conclui o parecer. Então, logo, este órgão não vê óbvios jurídicos à proposta contante nota técnica em 72 SCT, no sentido de que a anuência ao pedido da concessionária de substituir os dois circuitos simples de 500KV conectando a subestação Terminal Rio a Nova Iguaçu por um circuito duplo, com características especiais e com a mesma capacidade de transmissão, fica condicionada a aceitação expressa da redução da receita do contrato em R$ 4.507.191,10 a preço de março de 2015. Assim, tendo em vista que a proposta alternativa apresentada pela XRT com a incorporação de reforço de critérios de projetos tirados pela ANS e em face dos benefícios socioambientais e econômicos para concessão, acato integralmente as recomendações da SCT combinadas com aquelas apresentadas pela Procuradoria Federal para condicionar a aprovação da alteração pretendida à assinatura de um termo aditivo ao contrato contemplando além da alteração do escopo a redução da RAP então em face do exposto considerando que enquanto o processo 48.500.000.09.65 de 2017 dígito 44 voto por conhecido o requerimento administrativo interposto pela Xingu Rio Transmissora de NGSA a XRT com vista da substituição de circuitos relacionados à subestação terminal Rio e Nova Iguaçu para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de condicionar a substituição de dois circuitos simples de 500KV conectando as subestações terminal Rio e Nova Iguaçu por um circuito duplo em 500KV com a mesma capacidade de transmissão e com características especiais incluindo a adoção dos critérios de projetos adicionais solicitados pelo ONS a assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão número 7 de 2015 na forma da Minux se anexa e manifestação expressa e retratável da aceitação de redução da RAP de R$ 4.507.191,10 a preço de março de 2015 e na minuta a gente vai estabelecer as características técnicas do aditivo para não ter resta dúvida sobre a caracterização de um circuito duplo reforçado e com características especiais para garantir a confiabilidade eu volto em discussão Bom, senhores diretores está em pauta aqui uma decisão que eu reputo relevante o doutor Tiago relator da matéria fundamentou muito bem seu encaminhamento entretanto tem dois pontos aqui que estão sendo explorados o primeiro a questão da vantajosidade técnica entre dois circuitos duplo entre um circuito duplo e dois circuitos simples o outro ponto que para dirimir a contenda eu entendo ser mais relevante é a questão jurídica a administração está vinculada ao edital e agora eu posso mudar esse edital então vou passar aqui para alguns pontos para externar a minha compreensão primeiro eu gostaria de resgatar é o porquê que o edital fomos muito criticados no debate dessa matéria nas reuniões com a gente dos atores envolvidos porque que a Nel foi tão específica entrou no detalhe no detalhe do edital porque que no edital está dizendo que tem que ser dois circuitos simples vírgula vedado circuito duplo vírgula mesmo que comprovado a vantajosidade isso não era matéria de edital mas eu gostaria de resgatar um pouquinho o trabalho feito à época a gente está falando do leilão foi realizado em 2015 e na concepção daquele edital a Nel adotou uma prática que já vem de alguma época e em 2015 inclusive de a gente percorrer o traçado das linhas até para conferir maior certeza e maior garantia ao edital então nesse processo três especialistas da Nel da superintendência de concessão de transmissão que são os responsáveis pela elaboração do edital visitaram os locais previstos para as instalações ou seja percorreram essa linha os locais da subestação e aqui incluindo a subestação de Nova Iguaçu e incluindo a subestação de Andrianópolis ambas localizadas na Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro bem como percorreram também todo o traçado da linha que antes que havia do terminal Rio a subestação Nova Iguaçu do Circuito 1 e Circuito 2 e diante das constatações que essas equipes fizeram em loco e também diante da troca de experiência com técnicos do ONS que fique registrado isso que participaram do processo e que assessoraram a Nel nas especificações técnicas na elaboração do edital então diante dessa reunião que foi trazida para as devidas lideranças optou-se por colocar uma vedação expressa no item 10 que se refere somente às linhas de corrente alternada Tiago já já leu já trouxe a leitura da cláusula e sobre o traçado agora o porquê dessa preocupação por que foi feito dessa forma não estou dizendo que não podemos mudar só estou resgatando explicando um pouquinho o histórico do processo o traçado dessa linha ela está totalmente inserido na região da Baixada Fluminense e como é público e notório é uma reunião é uma região de ampla violência no estado do Rio de Janeiro e essa violência dessa região coloca as instalações sobre risco de vandalismo de todas as formas possíveis inclusive sendo usado como argumento de forma a pressionar o estado a atender as reivindicações da comunidade então considerando que são apenas 30 quilômetros conforme pontuou o diretor Tiago relator da matéria é um trecho reduzido mas esses 30 quilômetros além de estarem em grande parte na Baixada Fluminense cruzam cinco rodovias bastante movimentadas como a via Presidente Dutra e o todo o arco rodoviário do Rio acrescentando-se nesse sentido se tornando relevante nesse trecho o risco de abaloramento de torres por veículos desgovernados e os senhores sabiam que quais são as maiores causas de desligamento na transmissão de linhas aéreas o primeiro é o vandalismo de todas as formas como a retirada de parte das torres para enfraquecê-las e depois derrubá-las queimadas propositais e ataque aos pés da torre para derrubá-las o segundo é o furto de parte das torres para a venda do metal como material reciclável a terceira causa de derrubada de linha é a queimada e a quarta justamente o abaloramento de veículos desgovernados é a quarta causa de desligamento de linhas aéreas então portanto se configura uma causa que não pode ser desprezada é um ponto relevante no processo a quinta é descarga atmosférica por incrível que pareça tenho certeza que a expectativa era que fosse se tivesse uma posição maior a sexta é o deslizamento de terra e a sétima vendavais então conclui-se que dessa lista de sete causas somente o vendaval é resolvido aumentando a robustez da torre para os demais seis riscos dois circuitos simples oferecem o dobro da segurança operativa em relação ao circuito duplo pelo menos é o que reza a lei da engenharia aí a questão do conflito a região da Baixada Fluminense eu acho importante também trazer a ciência que é uma região conturbada e aqui tem vários relatos de fatos inclusive acostados nos autos vou citar alguns outubro de 2013 invasão e tiroteio nas obras da subestação no Iguaçu outubro de 2014 roubo de material e de eletrônicos novembro de 2014 roubo do ar-condicionado novembro de 2014 furto de eletroeletrônicos maio de 2015 furto de materiais no galpão de materiais em Taubaté março de 2017 furto de ar-condicionado no galpão de materiais em Taubaté março de 2017 furto de materiais no galpão de materiais setembro de 2017 incidente com a equipe da GE outubro de 2017 furto de cabos e agora recente novembro de 2017 novo ataque furto de cabos então é uma região é uma região digamos assim crítica e talvez essa questão da da segurança deve ser bem avaliada nesse sentido inclusive o ONS em sua primeira manifestação sobre a questão da equivalência de dois circuitos simples e um circuito duplo pondera que de forma geral dois circuitos simples apresentam melhor desempenho e asseguram maior segurança operativa para o sistema quando comparado a um circuito duplo mas o diretor Tiago trouxe algumas análises reflexões adicionais do ONS e reflexões adicionais da nossa área técnica da superintendência de concessão de transmissão mas isso eu disse para historiar um pouco em função dessa questão crítica de cortar cinco vias de grande trânsito e de uma área de alta violência foi por isso que fez essa questão na época não foi algo digamos assim desarrazoado não essa questão foi refletiva teve reuniões com equipes da ANEL equipes do ANS foi algo que se fez intencionalmente não foi aquela redação que se passou desapercebida não tinha uma razão de ser agora do ponto de vista jurídico que é aí que eu que eu entendo que a essa discussão para mim ela é mais jurídica do que técnica do ponto de vista jurídico então a procuradoria emitiu dois pareceres então num primeiro parecer a procuradoria cita que o instrumento de convocatório foi muito claro ao dispor que cabe ao licitante ao elaborar sua proposta observar as características dos requisitos básicos das instalações de transmissão inscritas no anexo 6 e que cumpre ainda observá-las na execução dos respectivos projetos e na construção das instalações e a especificação é que tinha que ser dois circuitos simples vedado o circuito duplo depois a procuradoria segue no primeiro parecer dizendo que o anexo 6 do referido edital vedou expressamente a possibilidade de se implantar a linha de transmissão do terminal Rio Nova Iguaçu em circuito duplo e isso está registrado aí pontua-se que não só no edital mas também como no contrato de concessão 7 de 2015 está registrado tanto no edital como no contrato de concessão e depois conclui a procuradoria ainda faz uma reflexão que em outros termos o dispositivo em comento remete a aplicação da lei 8666 que acerca de alteração editalícia cumpre citar o artigo 21 do referido diploma legal ante a ausência de previsão na lei 8987 o 21 diz que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma de seu texto original reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido exceto quando inquestionávelmente a alteração não afetar a formulação de proposta só que aqui no caso não está mais no processo estatório vigente a procuradoria ainda pondera que em juízo meramente jurídico entende-se que no presente caso a alteração da configuração de circuitos pretendida pela Xingu Rio não se trata de alteração irrelevante já que se refere a algo que de fato afeta a formulação da proposta dos licitantes e ora uma vez que consta uma vedação expressa quanto a modificação do edital presume-se que os participantes da licitação levaram esse fato em consideração quando formularam as propostas e aqui vem uma dúvida que eu tenho diante dos dois pareceres da procuradoria e do relato do diretor Tiago que é a seguinte veja a procuradoria diz que observa-se portanto que além da interpretação sistemática da legislação relacionada que por si só impediria o deferimento do pleito requerido que é o próprio edital a qual a administração pública se acha vinculada que assim o veda de maneira expressa e aí conclui em outras palavras o edital em apreço não deixou qualquer margem a discricionariedade da ANEL na qualidade de gestora da execução do contrato de concessão em que estamos tratando e aqui é o link que eu queria me pegar a gente possui discricionariedade para alterar o contrato ou seja a alteração foi feita caso a agência possua essa discricionariedade a consequência é a proposta que o diretor Tiago apresenta que é alterar a equação econômica para refletir a nova condição que seria um circuito duplo e não dois circuitos simples agora eu fico nessa dúvida a administração tem ou não tem essa discricionariedade diante dos marcos postos primeiro os pareceres são complementares não há uma contradição nem mudança de entendimento no primeiro momento a gente fez um pleito e a procuradora falou que aquele pleito encontrou óbvio no edital e no contrato só que em razão de uma motivação superveniente tanto o NS falou que é viável essa implantação do circuito duplo o IBAMA falou que é a alternativa mais viável sob o ponto de vista socioambiental e a SCT também consignou que a substituição de dois circuitos simples por um duplo também não causa prejuízo à prestação do serviço então a ANEL como gestora do contrato ela tem essa discricionariedade técnica para dar esse contorno em razão de fatos supervenientes e motivados então acho que a ANEL tem segurança em razão da motivação que está nos autos para fazer essa repactuação ou seja a gente não está acolhendo a gente não pode impor essa alteração mas sim repactuar é uma cláusula econômica e financeira agora caso a gente não concorde realmente ele não pode fazer ou implantar a linha de transmissão diferentemente do que foi colocado no contrato sob pena inclusive de receber sanções contratuais e administrativas se eu puder fazer só um comentário eu acho que a gente tem uma previsão legal quando trata na própria lei da ANEL que é digerir contraste de concessão então está no artigo 3º da lei 9427 o parágrafo o inciso inciso 4 então a gente trata de reconhecer que a realidade ela é muta então você precisa adequar então um dos pontos principais para essa análise é que houve uma alteração no sistema e aí por conta disso foi feito novos estudos tanto do INES quanto da nossa área que demonstram que mesmo que eu perca os dois circuitos mesmo que seja uma contingência dupla eu não tenho o efeito da perda total da capacidade de transmissão porque o sistema ficou mais malhado e eu acho que aqui no caso a gente conseguindo ter a confiabilidade técnica equivalente pelo menos do ponto de vista conceitual então aí é um poder dever da gente proteger os outros interesses dos outros interesses públicos então se eu tenho uma solução equivalente eu poderia usar da cláusula exorbitante do poder exorbitante da administração de buscar o interesse público reduzindo o impacto socioambiental e buscando economicidade via redução tarifária agora para isso como se trata de uma cláusula econômica tem que ter um aditivo e em relação às questões do risco eu concordo com o diretor André que nem todos os riscos foram de fato avaliados do aborramento não foi mas eu gostaria de mencionar que na solução elétrica a gente equacionou o problema da descarga atmosférica então ele tem uma diferença de aterramento e isolamento de modo que a corrente elétrica vai sempre passar por um circuito e não pelo outro então foi feito projetos adicionais não no sentido unicamente de reforçar torres os projetos foram feitos no sentido de buscar atender as principais causas vale registrar aqui o esforço da relatoria e na pessoa do diretor Tiago essa preocupação em demonstrar tecnicamente que essa alteração não traz prejuízo à proposta original e acho que ele conseguiu com isso está muito bem demonstrado agora entretanto o meu ponto aqui é jurídico a agência tem ou não tem essa discricionariedade alterar o edital então me rendo aqui aos argumentos da procuradoria o procurador coloca na sessão com toda a segurança que tem e a consequência é a equação econômica eu tinha dúvida se eu poderia ou não diante da forma como estava expresso no edital ou no contrário de concessão se a gente teria a prerrogativa de alterar essa equação econômica mas estou entendendo que sim é juridicamente justificável então em sendo e trazendo essa segurança é importante essa segurança trazida pela procuradoria aqui para a deliberação não tem o ópice em acompanhar o relator para frisar mais uma questão porque o primeiro pleito doutor André na realidade o agente entendia que essa questão de circuito duplo simples era equivalente então era uma exigência vamos dizer assim desarrasoada ou então de menos importância só que essa prerrogativa não é do agente e sim da da ANEL que fez o edital agora em razão dos fatos supervenientes que a ANEL entende que o voto colocado doutor André que atende o interesse público então vamos dizer assim agora há uma comunhão de interesses e não uma forma unilateral do agente eu acho que o assunto já foi bem exaustivamente discutido e eu estou também me louvo nessas duas questões primeiro que de fato tanto o ENES como a área técnica da ANEL atestaram vamos dizer assim que essa opção atende igualmente de maneira equivalente a alternativa a opção que foi colocada no edital e segundo essa questão também que já foi bem discutida que juridicamente com base em toda a fundamentação e a motivação que foi já colocada é possível e aí eu acho que é nessa linha que o diretor Tiago resgatou é na competência de gerir os contratos porque na verdade não estão alterando o edital o edital ele já cumpriu o seu papel do seu ponto de vista de ter feito já o leilão já contratou o objeto do edital nós estamos agora numa fase de execução do contrato então nessa prerrogativa desde que atendi todas essas questões já colocadas agora com relação ao edital acho que o diretor André também resgatou de maneira bem exaustiva a motivação que levou a colocar essa restrição mas eu diria assim continuo achando que é um aprendizado que não devemos colocar no próximo porque essa prerrogativa é da ANEL ela pode ou não concordar independente de estar de uma forma tão exageradamente amarrada no edital como disse o procurador isso não é a prerrogativa do agente ele tem que submeter e só poderá alterar se houver a concordância da ANEL então para que nos amarrar tanto eu acho que está justificado eu acho que tem uma compreensão tem uma razão de ser não estou questionando lá o edital da época mas essa é a história do aprendizado eu acho que para um próximo talvez a gente não devesse colocar de uma maneira tão amarrada tão exaustiva no próprio edital porque aí essa dúvida que o diretor André tem que eu também tinha mas a discussão também de alguma maneira serviu para eliminar minhas dúvidas com relação a essa questão como já dito tanto da questão técnica como da questão jurídica mas assim ela seria mais facilitada se não tivesse esse rigor talvez exagerado no edital mas enfim eu também concordo com o encaminhamento dado essas duas questões da motivação que está na minha maneira bem demonstrada tanto técnica como jurídica então em votação acompanho o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu então por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Xingu Rio Transmissora de Energia SA a XRTE com vista a substituição de circuitos relacionados às subestações Terminal Rio e Nova Iguaçu para no método ali parcial provimento no sentido de condicionar a substituição de dois circuitos simples de 500 KV conectando a subestação Terminal Rio a Nova Iguaçu por um circuito duplo de 500 KV com a mesma capacidade de transmissão e com características especiais incluindo a adoção de critérios de projetos adicionais solicitados pelo ONS a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão 7 de 2015 anel na forma da minuta anexa e manifestação expressa e irretratável da aceitação da redução da RAP no valor de pouco mais de 4.507.000 a preço de março de 2015 condições essas que vão estar no aditivo ao contrato de concessão ok próximo item RAP